Independência do Brasil, Indaiatuba realiza tradicional desfile comemorativo. Devedores, cidades da região somam mais de 1 milhão e 100 mil pessoas com o nome sujo na praça. Devolução imediata, o Ministério Público Tribunal de Contas da União solicitaram ao Bolsonaro a devolução de presentes recebidos durante o seu mandato. Fique por dentro dessas e outras notícias na edição do Jornal da TV Sol, que está começando agora. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável. E por isso, a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto-atendimento, que passou a atender no novo prédio do hospital. Muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade. Ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto-atendimento à Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. O Jornal da TV Sol já está no ar. Para celebrar os 250 anos da independência no nosso país, a cidade realiza o desfile cívico nesta quinta-feira. Neste feriado do dia 7 de setembro, a Prefeitura Municipal de Indaiatuba realiza o tradicional desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência. O evento tem como finalidade mostrar à população a importância histórica da data. São esperados cerca de 3 mil participantes. A concentração para o desfile acontecerá no Parque Ecológico, próximo ao CIEI, às 7h30 da manhã. O desfile se iniciará às 8h30 da manhã, com a sonoridade de abertura e previsão de término ao meio-dia. O encerramento será na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, próximo ao Parque da Criança. Diversas entidades e grupos da cidade participarão do desfile. A GM de Indaiatuba divulgou as prisões realizadas no último mês. Durante o mês de agosto de 2023, a Guarda Civil de Indaiatuba efetuou a prisão e recaptura de 15 indivíduos que estavam sendo procurados pela Justiça. Essas prisões são resultado do trabalho da Guarda Civil e suas ações de averiguações e patrulhamento preventivo na cidade. No comparativo com o mês de julho, foram detidos 5 indivíduos a mais. A população de Campinas e região acumula muitas dívidas, de acordo com os dados do Serasa. A região metropolitana de Campinas acumula 1 milhão e 100 mil inadimplentes, aponta o Serasa. Ainda segundo o órgão, a região soma 4,4 bilhões de reais em dívidas. Analisando exclusivamente Campinas, o total de endividados passa de 434 mil, com débitos que totalizam 2,6 milhões de reais. Em média, cada campineiro possui 6.600 reais em dívidas. Faremos um rápido intervalo, mas no próximo bloco teremos muito mais notícias. Aguarde só um instante. Música Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente, garantindo um futuro mais sustentável e humano, é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver. Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas. Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado. Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos. Nos preocupamos com cada passo que ele dá, da coleta ao transporte, sua valorização e destinação. Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos. E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável, para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Apresenta a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro Dutonim e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo a SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, duas opções de planta, dois e três dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. A Pó Felicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Lota Elicia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. O Jornal da TV Sol já está de volta. Saiba dos principais acontecimentos do Brasil agora, no Giro de Notícias. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União solicitaram ao ex-presidente Jair Bolsonaro que devolva todos os presentes oficiais recebidos durante os quatro anos de mandar para o procurador responsável pela ação. Todos os presentes deveriam ser incorporados ao patrimônio público porque foram recebidos durante o exercício do mandato. Os presentes viraram pivôs de escândalos recentes que apontam que Bolsonaro tentou vender os presentes e incorporar o dinheiro ao patrimônio próprio. O caso ainda está sendo investigado. Quatro pessoas morreram por causa dos efeitos de um ciclone no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Uma das pessoas morreu eletricutada, possivelmente por um raio. Enchentes arrastaram carros e esse foi o motivo de outra morte. As imagens de satélite mostram que a passagem de uma frente fria pelo Uruguai e pelo Sul provocaram tempestades localizadas com volumes de chuvas mais significativos nas regiões noroeste e norte do estado. Em todo o estado, há estradas bloqueadas e o governo está reunindo informações para prestar socorro aos desabrigados. O atacante Antony foi cortado da seleção brasileira após a revelação de novos materiais que foram incluídos nas investigações e que eles teriam agredido a ex-namorada. Ele tinha sido convocado para os dois primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias, começando pelo jogo de sexta-feira no Pará. Para o lugar de Antony, o técnico Fernando Diniz chamou o atacante Gabriel Jesus, que joga no Arsenal. Antony negou as acusações, mas as investigações prosseguem. O Jornal da TV Sol vai para mais um intervalo, mas estaremos de volta já já. Refrimac, serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Secadoras, geladeiras, reformas em geral. Refrimac, fica na rua 9 de julho 757 no centro. Telefones, 19-38-34-5522 ou 19-996-15-0875. Refrimac, serviço especializado e peças. Está pensando em comprar um carro? Então venha para a Vila Norma Multimarcas. Há 16 anos no mercado. Aqui, além das melhores marcas e carros, você encontra tradição, confiança e as melhores condições do mercado. Ligue agora para o telefone 11-4028-3873 ou envia uma mensagem para o WhatsApp no número 11-9-9921-6218. Vila Norma Multimarcas fica na Avenida José Maria Marques de Oliveira no número 370 na Vila Norma, em Salto. Vila Norma Multimarcas. Há 16 anos oferecendo tradição e confiança. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções Fez os primeiros edifícios de Indaratuba Com mais de 5 mil obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Toninho Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaratuba e região. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Jornal da TV Sol. Boa parte da população do Estado não se imunizou contra o vírus da gripe neste ano e a campanha foi prorrogada. Prorrogada. Está prorrogada até o dia 15 de setembro a campanha de vacinação contra a gripe no Estado de São Paulo. A cobertura na semana passada não tinha chegado nem a 50%, informou a Secretaria de Saúde. Foram aplicadas mais de 12 milhões de doses de vacinas e a meta da cobertura é de 90%. Só neste ano foram mais de 240 mortes por casos graves do vírus Influenza no Estado de São Paulo. Número ligeiramente abaixo do registrado no mesmo período no ano passado. No nosso Estado houve um crescimento no número de cirurgias e transplantes de órgãos. 696 transplantes foram feitos no Estado de São Paulo entre janeiro e agosto deste ano, informou a Secretaria de Saúde do Estado. Houve aumento com relação ao mesmo período no ano passado. Considerando apenas o transplante de coração, foram 75 nos primeiros sete meses deste ano, informou o Balanço. A doação deve ser consentida e quem quiser ser doador não precisa mais incluir a informação nos documentos. A autorização é dada por um familiar com até dois graus de parentesco. O Estado de São Paulo está com 3.500 vagas para novos policiais civis. Estão abertas até o dia 10 de outubro as inscrições para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. São 3.500 vagas de escrivães, investigadores, delegados, médicos, legistas e peritos criminais. Os salários vão de 5.800 para escrivão, passando por quase 13.000 para peritos e 15.000 para delegados de terceira classe. A intenção é derrubar os déficits da Polícia Civil, que estão em cerca de 30% atualmente. As inscrições estão disponíveis pela internet. Saiba seguir sobre a agenda de serviços na cidade e a previsão do tempo. O nosso intervalo é bem rápido. Voltamos já já. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. Se você está procurando mármore, conheça o catálogo da Essencial. Aqui você encontra peças para bancadas de cozinha, pisos, paredes e decoração. Na Essencial você vai conhecer tudo o que precisa saber sobre mármore, o tratamento e manutenção adequados para preservar sua beleza e durabilidade. Ligue agora ou envie uma mensagem para o número 19 997190470 e peça um orçamento. Essencial desde 1999 no ramo da marmoraria. Você que mora em Salto e região e paga mais que R$ 300,00 na conta de energia, conheça a HCC Energia Solar e reduza sua conta em até 95%. Instalação personalizada, facilidade na forma de pagamento, com 10% de desconto e seguro de todo o sistema por um ano para quem solicitar o orçamento dentro deste mês. Ligue agora ou envie uma mensagem para o fone 11 9 59773621 e tenha a mais moderna instalação em energia solar na sua empresa ou residência. Energia Solar é com HCC Energia Solar. Ligue agora ou envie uma mensagem para o fone 11 99999. Já de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol. Fique por dentro das vagas de emprego disponibilizadas no Pátio Indaiatuba. Mais de 170 vagas de trabalho estão disponíveis no Pátio Indaiatuba. As oportunidades abrangem todos os níveis de formação, desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior completo. Ajudante de cozinha. Auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, auxiliar de pedreiro, cozinheiro, encanador, jardineiro, pedreiro, pizzaiolo e ajudante de pizzaiolo. Tapeceiro oficial de serviços gerais. Há vagas também para açougueiro e ajudante de açougueiro. Ajudante de carga e descarga de mercadorias. Ajudante de pintor. Auxiliar de linha de produção. Balconista. Camareira. Chapeiro. Conferente de carga e descarga de mercadoria. Operador de caixa. Pintor de edifícios e pintor de obras. Torneiro mecânico e tratoristas. Estão disponíveis também trabalhos de caldeireiro. Assistente de vendas. Apontador de obras. Eletrotécnico. Estoquista. Fiscal de loja. Fiscal de prevenção de perdas. Fresador. Operador de máquinas. Porteiro. Promotor de vendas. Vidraceiro. Vigilante. Soldador. Repositor de mercadorias niquelador. Analista. Auxiliar de logística. Desenhista técnico mecânico. Assistente de vendas. Mecânico montador. Soldador mecânico. Técnico mecânico. Técnico em fibras óticas. Técnico em segurança do trabalho. E nutricionista. E veja agora em mais um giro de notícias. As informações sobre a Feira Livre e a Operação Cata Bagulho. Parque das Nações. Jardim Juscelino Kubitschek. Jardim Alice. Jardim Tancredo Neves. Vila Pires da Cunha. Núcleo Residencial de Olinda. São os bairros onde o caminhão Cata Bagulho passará nesta sexta-feira da semana que vem. As retiradas também acontecem nas ruas Jacobi Lira, Avenida Ário Barnabé, Aurora Escodro Golf e Soldado João. Os funcionários da prefeitura irão recolher objetos de imóveis velhos, pneus e madeiras deixados na calçada dos imóveis no setor 13, a partir das sete da manhã. A Feira Livre desta quinta-feira acontece no bairro Cidade Nova 1, na Rua Pará, localizada próximo ao Centro Esportivo do Trabalhador. Diversos produtos como frutas, legumes e verduras frescas estarão sendo vendidos pelos feirantes entre as seis da manhã e o meio-dia. E chegou a hora de saber como ficará o tempo na cidade nesta quinta-feira. A chuva deve dar uma trégua nesta quinta-feira em nossa cidade. O dia em Indaiatuba deve ser de sol com algumas nuvens. O calor, no entanto, será intenso, podendo atingir os 30 graus, enquanto as mínimas ficam em 16 graus. A edição de hoje do Jornal da TV Sol termina aqui. Nós sempre agradecemos a sua audiência e te convidamos para nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram. TV Sol 48 Nós voltaremos amanhã com muito mais notícias. TV Sol 48, desde 1996, com você. Até mais, amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.